Giro na noite, o seu guia de entretenimento. Vamos lá, vamos conversar com a Fera ao vivo por telefone, Leandro Florido, ele que é do portal Agenda Sorocaba ponto com ponto BR, um portal bem completo com dicas culturais e gastronômicas. Leandrão, a gente não conseguiu falar ontem no dia do nosso aniversário, mas parabéns pra você também, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, brigadão Tiagão, boa noite Luizinho, ouvintes da IPA, eu que que eu parabenizo vocês, foi dois anos aí, cara, e fico feliz em participar, o Agenda Participado, um pedacinho dessa história com vocês. Muito legal, o que que você preparou pra esse final de semana que promete ser de bastante calor, cara? Pois é, o tempo mudou e fica agradável pra sair e curtir a noite em Sorocaba, separei shows e e muito mais aqui, pessoal, curtir, vamos começar o primeiro, eh no Sesc Sorocaba, Tiagão, amanhã, sexta-feira, oito horas da noite, vinte horas, tem uma banda bem legal que chama Charlie e os Marretas, não sei se você já ouviu falar dessa banda. Charlie e Marretas, não ouvi, cara. Marretas, então, eles tocam um funk, daqueles bem clássicos mesmo, faz um show bem dançante, mistura um ritmos latinos e tal, música brasileira, é como se fosse um baile black, que se transforma o local que eles tocam. Então vai ser amanhã, na, lá no Sesc, Sorocaba, eh, entrada gratuita, então é um show bem divertido, um show animado pra curtir aí na, no começo de noite, oito horas, na sexta-feira, pra já começar o fim de semana de forma bem dançante, Tiagão. Vai ser ali próximo na comedoria, né? Aquele espaço amplo ali que tem no palquinho, em várias leis, também é legal por isso, né? O pessoal pode, eh, curtir o cardápio bem recheado da comedoria, enquanto também aproveitam o som de qualidade do pessoal do Charles Marretas. Que legal, baita dica, gostei dessa, o que mais? Que legal. E aí, agora, pra quem é fã de Beatles, temos aqui o projeto, né? O show chamado Beatles Alive, e vai ter um show gratuito, que é o tributo aos Beatles lá no Teatro Municipal de Votorantim, eh, no sábado, sábado, vinte horas. E a entrada, na verdade, é gratuita, mas é um, um simbólico, um litro de leite pra pessoal lá do Comas, em prol, eh, do, da instituição do Comas. Então, você tira o ingresso uma hora antes, eh, do show, começa oito horas do show, no sábado, Teatro Municipal de Votorantim, é um tributo bem legal, o pessoal faz a fase da Beatomania, passa também pela fase psicodélica dos Beatles, então pra quem é fã, é bem interessante de curtir, que é um show com projeções, com figurinos idênticos, é bem legal pra você resgatar aí a lembrança dos Beatles, lá no no palco do Teatro Municipal de Votorantim, Thiagão. Tá certo, muito legal, cara, gostei, tá caprichando, o que mais? É, vamos lá, e agora um festival, festival musicada, que é um festival que já tá na sexta edição, acontece agora em Votorantim também, eh, vinha acontecendo esse trocado, agora o pessoal pegou a praça Zeca Padeira, né, Votorantim, lá na Avenida, na Avenida trinta e um de março, pra fazer o musicada edição seis, que é um evento que reúne muita música, como já diz o nome, e muita arte também, tem vários shows, até mais de dez atrações do palco, atrações aqui da região, músicos e bandas daquela região, e exposições diversas também, tem um evento bem artístico, eh, lá no domingo, daí, esse domingão, a partir das duas da tarde, pra curtir a tarde, vai até a noite, com um monte de show lá na praça, é um festival bem legal, o clima bem bacana que fica lá, eh, então pra conhecer quem ainda não foi no musicada, ele é um evento bem interativo, muito legal, muito artístico, no domingão, duas da tarde, lá na praça Zeca Padeira, em Votorantim. Muito bom, então vamos lá, repassando, na sexta-feira, música Black no Sesc, que é bem bacana, no sábado, em Votorantim, à noite, tem Beatles, em troca de um litro de leite, e no domingo, às duas da tarde, tem mais som em Votorantim, com esse festival musicada, é isso? Festival musicada, perfeitamente, Tiagão, perfeitamente, aí também deixa o o o gancho, né? Como esse mês é de férias, tem muita coisa rolando, é voltada pras crianças, público infantil, infantil juvenil. Uma das dicas legais que eu te falei aqui, eh, pra quem gosta de circo, né? Tem uma atração lá no Pátio Cianes Shopping, ali na Ponto Vergueiro, que é o especial mundo do circo, os finos e jogos circenses, a criançada aprende como é que é, eh, fazer malabares, fazer atividades e jogos que o público do circo tá bem acostumado, então tem um um espaço bem grande reserva pra criançada lá, e rola todos os dias, duas da tarde, eh, vai até dia vinte e seis de julho, tá o mês todo rolando isso, sempre às duas e às oito da noite, pra criançada curtir, e fora isso, tem muita coisa pras férias, a nossa agenda trocada que a gente separou. Muito legal, eu tô com a agenda aqui do pessoal, ó, pra quem quiser ir lá no Pátio Cianes Shopping, que é parceiro do Na Noite Ipanema, até o dia vinte e seis de julho, às duas horas da tarde começo com, eh, pintura facial, depois às duas e meia tem show com mágicos, às três horas tem oficina de cadernos, às três e meia tem show com malabares, às quatro horas tem um show de palhaço chamado A Alegria do Circo, depois tem oficina de equilibrismo, imagine eu fazendo uma oficina de equilibrismo, que maravilha, tem mais show. Uma vaca dançando. Tem mais show às sete, às cinco e meia da tarde, show de mágicos, às dezoito horas tem oficina de, eh, de cadeiras, é bem legal, brinquedo circense, cadenas, na verdade, tem show com malabaristas, enfim, e termina às oito horas da noite, é muito legal, bloco B lá do Pátio Cianê Shopping, gostei, gostei, viu Leandro? E quem quiser saber mais também sobre dicas gastronômicas, é só acessar o agenda Sorocaba ponto com ponto BR. Leandrão, cê pediu alguma música nesse aniversário aí, meu? Acabei não pedindo, Thiago, mas dá pra gente fazer, ter uma ideia agora, pra lançar aí, que que cê acha? Beatles, que acha? Pô, maravilha, já combina com o clima de sábado, o pessoal que que curte é banda, né? Quem não curte, aliás, né? É claro, então reforça, sabadão, lá em Votorantim, qual o local? Sabadão, Teatro Municipal, Votorantim, eh. Francisco Beranger? Isso, Beatles, Alive, chega uma hora antes, pega o ingresso, troca por noite de leite e aproveita o show. Muito bom, valeu, Leandro, um forte abraço pra você, um giro de notícias nessa parceria com o portal Agenda Sorocaba ponto com ponto BR. E aí